vamos vamos mandar aqui os salves é isso hoje segunda-feira dia de vídeo de salve então vamos lá aproveitar que a gente tá parado no sinal e aí galera tudo muito ótimo eu sou o DB totalmente chata essa é a lalá do totalmente chato tem um canalzinho aí no youtube que faz um vídeo mais ou menos totalmente chato é o seguinte galera é amanhã às 20 horas terça-feira terá nosso terceiro hangout esse será um hangout diferenciado não que os outros não foram legais foram como eu falo muito ótimo né lalá foram muito ótimos é o seguinte galera é amanhã eu tô trazendo para um hangout uma pessoa para tirar todas as dúvidas da gente dessa galera que que é youtuber motovlog enfim que os youtube para publicar vídeo e tem essa dúvida sobre monetização de vídeo é de tornar seus vídeos rentáveis então eu vou trazer o dono da network a qual o db movie make faz parte e eu 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 conversei com ele aliás ele assistiu o último hangout e ele conversou comigo sobre algumas dúvidas que eu mesmo tava tirando sobre é questão de flag de strike o que é que é o que ocasiona um canal receber um flag receber um strike se você como é que você pode perder o seu canal através de de infligir algum direito autoral né então quando a gente batendo um papo eu fiz esse convite a ele porque nada melhor do que um dono de uma network que é o que faz a parceria com faz a ligação entre youtuber e a galera mesmo do youtube né pessoal da administração do youtube ele tem ele faz essa ponta entre a gente e eu fiz esse convite e eu fiz esse convite para ele ele aceitou e vai participar amanhã terça-feira 20 horas é no canal eu vou procurar a galera a ser pontual então na outra terça-feira foi um imprevisto que houve eu não consegui abrir o canal às oito marcamos a as vinte e duas horas mas ainda rolo três horas de hangout mas eu queria abrir esse próximo hangout na hora certa na hora correta porque essa network que eu faço parte ela tem como sede lá em Portugal e esse cara ele tá em Portugal então a gente começando a gente sabe que Portugal são quatro horas a mais do que aqui o Brasil se a gente começar às oito horas da noite né Lala lá já vai ser o que? meia noite são quatro horas a mais então se a gente deixar para começar às dez ele já vai começar lá duas horas da manhã então tem que respeitar também o horário do camarada lá que ele já vai tirar essas dúvidas nossas e eu vou convidar todos vocês para fazer parte desse hangout que vai ser bem interessante é uma pessoa capacitada de tirar nossas dúvidas porque naquela aquele último hangout aí eu falava uma coisa outro falava outro aí não aconteceu isso com canal de fulano de tal caiu por causa disso e ele vai saber dizer a gente como se comportar a respeito de do canal o canal ser um canal monetizado e ser um canal que respeita os direitos autorais eu posso falar que experiência própria quando o meu canal eu coloquei para fazer parte dessa network eu tinha quase dez doze vídeos que eu infligia as leis de direitos autorais então a gente teve que colocar o canal como é que a gente consegue organizar o canal e monetizar o canal o canal posso garantir também que já recebi a primeira parte é o primeiro mês que contou em junho foi o mês de junho quanto eu entrei dia seis de junho então ele contabilizou do dia seis ao dia ao dia 30 de junho e me pagou agora no dia sete de agosto a gente recebe com 60 dias depois a primeira vez depois começa com 30 dias e ele vai poder tirar todas as nossas dúvidas a respeito disso galera aproveitando aqui vamos vamos mandar aqui os salves hoje segunda-feira dia de vídeo de salve então vamos lá aproveitar que a gente está parado no sinal ao Francisco Diego de Iguatu Ceará a Noemi Cavedo do canal Misturama Brasília Carlos Augusto Varela daqui de Natal ao Luiz ele é lá de Portugal também galera ele usa lá LFMF 15 Luiz lá de Portugal o Chama na Curva de Natal o Hermeson Souza de Bauru São Paulo ao David Leite lá de São Paulo ao Diego Anísio Rodrigues da Silva vixe Maria isso quase faltou o CPF brincadeira de CPF quase que o CPF dele aqui viu Diego aquele abraço valeu ao Paulo Eduardo de Aparecida de Goiânia Goiás ao Helenilson da CBR 600 lá de Paretama lá de Rio Grande do Norte quase nada de vida do estado entre o estado do Rio Grande do Norte com o da Paraíba a William Souza de Maringá Paraná ao Felipe Maia de Belo Horizonte ao Daniel Henrique de Parnamirim ao Lucas Mateus de Natal ao Allen FGA de João Pessoa aí Allen não se incomoda não que tu tem uma 125 cara vem aqui para 125 para 125 cilindradas vem aqui para o Natal Moto Festa que vai ser no dia 5 6 e 7 de setembro reforço o convite a todos viu galera então é isso aí vamos procurar fazer esse hangout aí quem tem dúvidas vamos anotar deixar tudo bonitinho aí para que não haja esquecimento na hora que vai ser muito importante e hoje mesmo eu estou gravando o DB Responde Só Que Não com o Márcio do B17 e eu acho que logo mais ou até na terça-feira o vídeo vai estar no ar respondendo as perguntas de quem deixou no comentário do do vídeo lá do DB Responde Só Que Não valeu galera quem gostou do vídeo não esqueça de deixar o like comenta aí embaixo qualquer coisa qualquer dúvida pode falar alguma coisa o canal é nosso deixa suas dúvidas aí suas sugestões de vídeos e quem não for inscrito no canal dá aquele joinha e vamos se inscrever porque eu estou fazendo 3 4 vídeos por semana e você vai ficar por dentro de todas as atualizações atualizações e aí Lala o que é que tem para falar para a galera dá um like e assina o canal até o próximo vídeo tchau valeu galera tchau